Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo da cidade de São João da Barra, no Rio de Janeiro, a visita do presidente Michel Temer ao Porto de Açú, onde será instalada uma zona de processamento de exportação. Vamos acompanhar. Neste momento, fará uso da palavra o presidente da Promo Logística, José Magela. Obrigado. Governador do Rio de Janeiro, ministro do Estado da Indústria, Comércio, Exteriores e Serviços, Marcos Pereira, ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral, Moreira Franco, deputado federal Altineu Cortes, deputado federal Júlio Lopes, deputado federal Paulo Feijó, deputado federal Soraya Santos, secretário de Estado, chefe da Casa Civil Cristino Áureo, prefeita de São João da Barra, que tanto nos tem apoiado, Carla Machado, prefeito de Campos, Rafael Diniz, e, a nome de todos, o que aqui vieram nessa comemoração tão significante para o complexo industrial, complexo Porto Indústria do Açú, meus mais sinceros agradecimentos. Meus amigos, estamos fechando o ano de 2017 com chave de ouro. Mais uma vez, comemoramos aqui no Porto do Açú, o Brasil que dá certo. E dá certo porque trabalhamos juntos e arduamente para que tenhamos um futuro melhor, um futuro que traz o desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável. O complexo Porto Indústria do Açú é um quebra-cabeça, no qual as peças vão se encaixando e dando forma, a qual será o maior polo logístico e industrial do Brasil e um dos maiores polos industriais do mundo. Com dimensão de 130 quilômetros quadrados, nós temos aqui no nosso complexo uma reserva ambiental de 40 quilômetros quadrados, a Floresta Carauara, que nós temos muito orgulho. Um terminal de minério de ferro com capacidade de 26 milhões de toneladas ano em funcionamento. Um terminal de petróleo com capacidade de movimentar 1,2 milhões de barris dia e com uma profundidade do canal que já é de 25 metros. É o único no Brasil esse terminal. Temos um terminal multicargas que começamos a operar no final do ano passado e hoje já está operando na sua capacidade plena. Temos a maior base de apoio logístico offshore do Brasil, com um dos nossos clientes, Edson Schwest. Temos a maior fábrica de tubos flexíveis para a produção de petróleo do Brasil, com um dos nossos clientes, a Tecnip. Em breve, nós fizemos alguns fatos relevantes nas últimas semanas. Muito em breve, nós teremos aqui no Porto do Açú, no nosso complexo, o maior parque termoelétrico do Brasil e da América Latina, com 3 gigawatts de potência e com investimentos superiores a 7 bilhões de dólares. Perdão, 7 bilhões de reais. São mais de 2 bilhões de dólares. Nós teremos aqui a criação de muitos empregos em breve. Nós conseguimos atrair para esse investimento aqui no complexo Porto Indústria do Açú, parceiros de grande envergadura, como é o Porto de Antuérpia, a BP, a Siemens, a Anglo-América, a OITANQ e a GRAM IHC. Nós temos hoje aqui no nosso complexo nove terminais em operação, já estão operando. Nós temos 11 empresas instaladas e aproximadamente 4 mil trabalhadores perenes que estão aqui conosco ajudando a desenvolver esse complexo. Com os nossos parceiros e clientes, nós já investimos, já está investido aqui nesse complexo, mais de 13 bilhões de reais. Agora, tem a pergunta de sempre. Todos me fazem essa pergunta e não poderia deixar de ser diferente. Que é, que tamanho vai ter esse complexo e quando ele vai atingir a sua plenitude? E a minha resposta tem sido muito simples, né? Basta a gente ver o Porto de Antuérpia, lá na Bélgica, é o segundo maior porto da Europa, um dos maiores portos do mundo. E o Porto de Antuérpia é nosso parceiro aqui no Porto de Açú, é nosso sócio. Eles têm uma área equivalente ao nosso, nós temos 130 km², eles têm 120 km². Os valores que eles têm lá no Porto de Antuérpia são semelhantes aos valores que nós temos aqui, de empresa, de desenvolvimento, de maneira de fazer negócio. Só que lá eles têm mais de 200 anos de história. E nesses 200 anos, hoje lá no Porto de Antuérpia, eles têm mais de 60 mil trabalhadores diretos. E eles têm quase mil empresas instaladas. Então a minha resposta é muito simples, o que nós vamos ser no futuro, basta olhar o Porto de Antuérpia, só que eu não quero levar 200 anos para desenvolver, não. Vai ser muito mais rápido que 200 anos. O Porto de Antuérpia vai nos ajudar, vai nos dar conhecimento, para que a gente possa desenvolver mais rápido, muito mais rápido que isso. E a ZPE é um dos vetores, uma parte desse quebra-cabeça que vai ajudar que esse complexo se desenvolva mais rápido. Então ela é uma peça do nosso quebra-cabeça. As indústrias que aqui serão instaladas, elas usufruirão de um regime tributário, administrativo, cambial, que é direcionado para exportação. A ZPE do Açul, ela vai catalisar ainda mais o desenvolvimento socioeconômico de toda essa região. Isso eu acho muito legal. Quando nós falamos em exportar, nós estamos falando em ser competitivos para o mercado de exportação, ser competitivos com o mundo, não é ser competitivos com o Brasil mesmo. Então isso dá uma estabilidade, dá sustentabilidade ao que vai ser desenvolvido nesse polo industrial, que é muito bacana, porque o mundo sempre está crescendo, o mundo sempre está precisando de inovação, o mundo sempre está precisando de competitividade. E a ZPE, ela dá as condições de segurança jurídica, fiscais e outras que são importantes para que nós tenhamos no nosso polo industrial essa competitividade. Presidente Michel Temer, no dia 8 de novembro passado, tem pouco mais de um mês, nós tivemos aqui no Porto do Açul a ilustre presença dos governadores Pesão e Paulo Artung, assim como inúmeros prefeitos e políticos fluminenses e capixabas. A nossa região estava unida. Foi uma demonstração sem precedentes que transcendeu as barreiras dos dois estados, apoiando o desenvolvimento regional através da implantação da ferrovia Rio Vitória. Essa ferrovia, senhor presidente, unirá por trilhos os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, formando um grande anel ferroviário da região sudeste. O Porto do Açul vai conectar essa ferrovia ao mercado mundial, dando ao Brasil mais competitividade. Senhor presidente Michel Temer, nosso complexo Porto Indústria está espetacularmente conectado ao mar e ao mundo, como nenhum outro no país. Estamos prontos para operar todas as cargas existentes. O nosso modelo de negócio é um modelo de negócio inclusivo. Nós queremos e vamos ter um desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável. Precisamos nos unir para implementar um ventor importantíssimo ao desenvolvimento da ZPE e do próprio complexo do Porto Açul. Precisamos da ferrovia, senhor presidente. Espero que o senhor possa fazer desse sonho uma realidade. É realmente um desejo, não é um desejo somente do complexo do Porto Açul, das pessoas que aqui trabalham, mas é um desejo de toda uma região fluminense capixaba. Essa ferrovia vai levar ao desenvolvimento para toda essa região e conectar o Brasil ao mundo. Antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que nos têm ajudado. Nós não fazemos isso aqui sozinhos. Nós temos uma grande parceria público-privada. Nós temos atores, muitos atores que nos ajudam. E eu farei esse agradecimento através de uma pessoa muito especial, que é um símbolo, não somente para mim, mas para todos nós que estamos nesse complexo. da persistência e da visão de empreendedorismo regional. Sem ele, a ZPE do Açul seria somente mais um sonho. Há dois anos atrás, o senhor acreditou nesse sonho que agora é realidade. A nome de toda uma região, em especial da região norte-fluminense, que esperava ansiosa por uma proposta moderna de desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável, meus mais sinceros agradecimentos. Deputado Júlio Lopes. Deputado Júlio Lopes, tem sido um parceiro importante do nosso desenvolvimento da região. Realmente, uma pessoa que acredita, tem acreditado e nos tem ajudado muito. A nome dele, eu agradeço todos os demais colaboradores nossos, todo o esforço que foi feito. E mais ainda, eu agradeço de antemão o esforço que será feito para transformar o Porto do Açul, o complexo polo industrial do Açul, numa realidade que vai transceder governos, que vai transceder gerações. Muito obrigado a todos. Convidamos agora a prefeita de São João da Barra, Carla Machado, a fazer uso da palavra. Senhor, excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, nosso querido governador Pesão, o presidente doutor Magela, essa pessoa parceira também do município de São João da Barra, os ministros Marcos Pereira, ministro Moreira Franco, governador eterno, também aqui do estado do Rio de Janeiro, os deputados estaduais presentes, João Peixoto Pudim, os federais Paulo, Altineu, Soraya, Júlio, Cristiano, nosso secretário de Estado de Desenvolvimento, Rafael, prefeito de Campos, está a Fátima também aqui, prefeita de Quissamã, seu Gilson de Cardoso Moreira, não sei se tem outros, mas sintam-se todos cumprimentados, Marcão e Aloysio Siqueira, presidentes da Câmara, eu cumprimento a todos os vereadores aqui nesse plenário, Conceição, presidente da Codim, e dizer que hoje é um dia muito feliz para a gente. Em 1998, quando eu presidi a Câmara de São João da Barra, a gente tinha um sonho, por ter um calado aqui natural de mais de 20 metros de profundidade, a gente sonhava com um porto. Depois, enquanto prefeita, que eu fui prefeita de 2005 a 2012, eu tive a oportunidade de estar aqui lançando a pedra fundamental desse porto. Aqui era areia, um campo deserto, e hoje todos ficam encantados quando sobrevoam e veem a realidade que está aqui. Muitos desconhecem o que, de fato, nós temos de estrutura aqui no porto. E eu quero agradecer imensamente ao presidente da República por estar assinando essa ZPE. E também agradecer ao ministro Marcos Pereira, que nós estivemos lá recentemente junto com o deputado Júlio, nos atendeu com todo carinho, prometeu que iria providenciar, e hoje está aqui realizando mais esse sonho, que é um marco de desenvolvimento, não só para a nossa região norte-noroeste fluminense, mas como para todo o estado do Rio de Janeiro e para o país. Em pouco mais de um ano, nós nos tornamos o quarto maior porto. Nós teremos agora energia suficiente para prover todo esse distrito industrial, o gás natural, e então a ZPE vai alavancar muito a vinda de indústrias para cá, gerando mais emprego e mais renda para a nossa gente. Nós temos hoje, dentro de São João da Barra, é o que eu falo, com toda dificuldade que nós, prefeitos, estamos passando, presidente, e que o senhor sabe, nós temos uma dificuldade imensa em estar tocando as nossas contas desse ano. Mas eu falo que São João da Barra está na contramão da crise. Não há município do Rio de Janeiro que tenha esse empreendimento em seu solo, como nós temos aqui. E o porto não é só de São João da Barra, o porto é de toda a região, do estado e do país. Eu gostaria de reiterar a necessidade da nossa ferrovia, conforme o presidente Magela falou. Sei que se começar hoje, muitos anos ainda teremos à frente para que ela, de fato, possa estar acontecendo. E eu sei da sua sensibilidade com essa questão do crescimento e desenvolvimento do país. Por isso a gente aproveita e pede esse apoio. Como também o apoio à nossa BR-356, uma luta que a gente já vem travando na comissão de transporte do governo federal, da Câmara dos Deputados. O Altneu também está nessa luta, eu acredito que isso a gente possa ter bons frutos já esse ano. E já agradeço a toda essa bancada do Rio de Janeiro, que é incansável. Independente de questões políticas partidárias, eles estão sempre dispostos a estar fazendo com que o Rio possa estar melhorando cada vez mais. E agradecer ao nosso governador Pesão, com tantas dificuldades, com tantos problemas, está sabendo dar a volta por cima. Se Deus quiser, o Estado do Rio vai entrar no trilho, a gente é brasileiro, a gente tem esperança, a gente tem garra, a gente tem vontade. E crise, muitas vezes, é para aqueles que não têm a vontade de crescer. A gente tem que encarar a crise, como o governo federal está fazendo, o governo estadual, e ir para frente, que o nosso povo espera isso. É geração de emprego e renda para melhorar a qualidade de vida. Muito obrigada. Neste momento, o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral, Moreira Franco, fará uso da palavra. Senhor presidente Michel Temer, governador Pesão, meu companheiro Marcos Pereira, ministro da Indústria e do Comércio Exterior e Serviço, senhores deputados Paulo Feijó, Júlio Lopes, Altineu, Costes e Soraya Santos, senhor secretário Cristino Áureo, senhora prefeita Carla Machado, senhor prefeito de Campos, Rafael Diniz, em nome dos dois eu gostaria de saudar os prefeitos e ex-prefeitos, que eu vejo aqui vários ex-prefeitos, lideranças, deputados estaduais, como o nosso Pudim, e quero saudar na pessoa dele os deputados estaduais que aqui estiverem. Senhor José Magela, presidente da Prumo Logística, minhas senhoras, meus senhores. Senhor presidente, essa cerimônia, ela tem um significado muito maior do que o calor que nós estamos sentindo na região. porque o senhor está em uma das regiões que foi mais rica do estado do Rio de Janeiro. Se não é exagero dizer, uma das regiões mais ricas do país, desde o Império. E, evidentemente, com o tempo, veio perdendo essa vitalidade. E essa vitalidade, ela foi perdida, certamente, muito por força, da presença do poder público desvirtuando uma das principais características da região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Essa região, ela era rica, porque aqui, a iniciativa privada, o empreendedorismo, a força, o vigor, a garra, o sentimento comunitário, a capacidade de realizar do povo campista, do povo de toda a região, fez com que nós tivéssemos aqui um dos grandes centros produtores de açúcar e álcool do país. E, hoje, nós estamos aqui, novamente, reafirmando estes mesmos valores. Este porto é a expressão deste mesmo sentimento, dessa mesma postura, dessa mesma crença, dessa mesma confiança, de que é o cidadão, o indivíduo, que muda a história, que é sujeito da história, que faz a história. E eu fiquei extremamente feliz, porque eu percebi que o Zé Magela já incorporou o sentimento e os valores da região de Campos. Porque Campos é uma cidade que teve o primeiro jornal do Brasil. E se orgulha disso, se jacta disso. Aqui, teve a primeira distribuição de energia elétrica do Brasil. E a primeira livraria. Então, veja, o senhor, que este empreendimento encontra um ambiente cultural, um ambiente social, uma postura de uma comunidade muito apropriada, muito alinhada com o significado do que nós estamos vendo hoje aqui. Esse porto, eu não tenho a menor dúvida, como já foi dito pelo Magela, será um dos maiores portos do Brasil. E o senhor, presidente, pode colocar na sua biografia que ajudou muito para que isso ocorresse. Primeiro, acreditando nesse empreendimento. sempre tendo as portas abertas para ouvir e procurar resolver, numa das maiores crises fiscais e econômicas da história brasileira, mas jamais se deixou abater, e, sobretudo, de procurar encontrar junto com aqueles brasileiros que têm a capacidade de mudar, de lutar, as soluções para os nossos problemas. E o Porto de Açú é um desses exemplos. Hoje, o decreto da ZPE vai permitir que nós tenhamos aqui um dos grandes centros industriais do Brasil. estávamos o Cristino e eu conversando que a maior dificuldade que certamente terá aqui as indústrias que se instalarem é mão de obra. Encontrar mão de obra qualificada para preencher os cargos, os postos de trabalho que serão criados aqui. Mas, evidentemente, como é natural, o ser humano virá. E eu digo isso porque a semana passada, no seu governo, nós tivemos um leilão que garantiu aqui a energia necessária para que esses empreendimentos deixassem de ser sonho para se tornar realidade. O Porto será superavitário e energia. o que vai ser um ativo extremamente precioso num futuro muito próximo do nosso país. Ainda no seu governo, eu tenho certeza que nós vamos concluir as negociações que já vêm sendo feitas desde que eu mesmo assumi a coordenação do programa de parceria de investimento com a negociação com a Vale do Rio Doce para que nós possamos fazer a construção do porto, da ferrovia que vai ligar o Rio de Janeiro passando pelo Comperge vindo até aqui. E começa em Vitória e vem até aqui, evidentemente, se as condições econômicas de mercado permitirem no tempo que permitirem. mas o projeto é esse. O objetivo é esse. Então, eu creio que depois de muitas conversas que já tivemos com a Vale eu creio que no próximo ano certamente nós estaremos com este problema resolvido. E aí o senhor terá a oportunidade de vir aqui mais uma vez. Porque para nós por orientação sua ferrovia é irmã-se a mesa de porto. um legado que vai ficar na política ferroviária do seu governo é que vai acabar definitivamente com essa característica que marca a ferrovia brasileira o sistema ferroviário brasileiro que as nossas ferrovias elas vão de lugar nenhum a coisa nenhuma. São trechos que são construídos espalhados pelo Brasil enquanto a necessidade logística de garantir mobilidade aos nossos produtos ela se esvai na incúria e na irresponsabilidade. Isso não vai acontecer. Vai sair uma ferrovia de um porto para chegar no outro porto. E mais ainda será no seu governo tenho certeza e vinha conversando com o governador Pesão que nós vamos também concluir toda a conexão do porto de Açú resolvendo a deficiência rodoviária. O Pesão irá passar para o governo federal porque é uma exigência SRJ e nós vamos então incorporar a concessão da BR-101 SRJ para que nós possamos ter esse problema suficientemente definitivamente resolvido. Então eu creio senhor presidente que esses dados que aqui trago as informações de natureza econômica que foram postas aqui pelo Magelo as consequências sociais do porto para a região que a prefeita Carla colocou com tanto detalhe tanto brilho elas mostram que de fato o senhor vai poder incorporar da mesma linha de importância e relevância esse empreendimento a reforma do ensino o combate ao desperdício a irresponsabilidade fiscal e certamente e o Pesão certamente falará sobre isso com mais vigor porque ele é uma vítima disso aí a reforma da Previdência que vai garantir que situações como a que vivemos no nosso estado não se repita em outros estados e no governo federal finalmente presidente eu gostaria de deixar uma última palavra o Mazela fez justiça a um a um deputado e eu até brinco com ele que eu não tinha essa impressão eu vou dizer aqui de público que eu digo mano a mano eu não tinha essa impressão mas de fato o deputado Júlio Lopes me surpreendeu positivamente porque tem espírito público tem força de vontade tem criatividade se interessa por assuntos que falam com o futuro e não com o passado se interessa por temas e por mudanças legais que vão melhorar o ambiente de negócio e colocar o nosso país no século 21 mas essas virtudes todas evidentemente não poderiam não ter a companhia de um defeito porque senão não tinha nem graça não era humano é uma das pessoas mais chatas e impertinentes que eu já conheci na minha vida porque quando ele quer uma coisa ninguém consegue ficar perto dele sem que ele fique repetindo reiteradamente o objetivo dele mas como nós estamos vendo aqui é dessa maneira que as coisas acontecem como disse o Magela não fosse a insistência dele o decreto não teria sido assinado e eu posso dar o testemunho não fosse a insistência dele presidente o senhor também não estaria nós todos não estaríamos aqui hoje por isso eu gostaria de parabenizar o Magela parabenizar vocês todos e dizer que eu sonho com o dia de chegar aqui com os 50 mil 40 mil 60 mil fluminenses e brasileiros maneira direta indireta contribuindo com seu esforço com seu trabalho com sua capacidade de produzir para que nós possamos ter um país que nós sonhamos muito obrigado e neste instante fará uso da palavra o ministro de estado da indústria comércio exterior e serviços Marcos Pereira bom dia a todos senhor presidente Michel Temer eu vou pedir licença a vossa excelência para quebrar o protocolo iniciando a minha saudação na pessoa do Júlio Lopes porque quero endossar aqui as palavras do meu colega Moreira Franco eu dizia ao ouvido do presidente ali enquanto a prefeita discursava que o Júlio Lopes me ligava dia sim dia sim sobre essa ZPE aqui do Porto de Açú a Thais Dutra nossa secretária executiva do Conselho da Zona de Processamento e Exportação também recebia diuturnamente ligações do Júlio Lopes eu me recordo falava com o Magela que estive aqui no Porto de Açú no dia 29 de setembro de 2016 portanto há pouco mais de um ano atrás 29 de setembro deputado Altineu deputado Assoraia deputado Paulo prefeita todos os demais recebem os meus cumprimentos neste momento 29 de setembro de 2016 hoje 27 de dezembro portanto nós estamos às beiras aí de um ano e três meses e esta foi a ZPE mais rápida de toda a história o processamento foi a mais rápida de toda a história quero fazer justiça ao conselho que é secretariado pela Thais e Dutra que é presidido por mim mas que compõe os ministérios da fazenda da casa civil do planejamento do meio ambiente e da integração nacional sem esses conselheiros que também estiveram comigo aqui no dia 29 de setembro do ano passado esse projeto não teria saído mas vou mais além sem os técnicos da secretaria de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro sem o apoio do governador Pesão eu dizia isso para o Pesão agora há pouco que os técnicos do governo do estado do Rio de Janeiro foram primordiais porque nós temos lá em Brasília no conselho nós temos as linhas as diretrizes e a função da secretaria executiva aqui representada pela Thais e pelo Amós e também por outros servidores é orientar corrigir direcionar o projeto a função do governo do estado que é o proponente dessa zona de processamento e exportação é preparar o projeto e todas as vezes que os técnicos do governo do estado juntamente com os técnicos do Midi que se reuniam era para avançar de sorte que em menos de um ano e três meses que eu pessoalmente aqui o Magela deve lembrar-se disso o Júlio Lopes estava presente deve se lembrar disso eu prometi que nós iríamos processar e criar essa zona de processamento e exportação porque verifiquei aqui em loco a importância desse porto e dessa área para o futuro do Brasil para o futuro econômico do Brasil eu vou citar aqui senhor presidente alguns números não vou falar aqui da ferrovia porque o Moreira Franco já disse muito bem sobre isso mas esse empreendimento vai gerar um investimento aproximado de 40 milhões de reais em infraestrutura local na primeira etapa da implantação da ZPE a área segregada a área que se tornasse a na zona de processamento e exportação ela terá cerca de 2 quilômetros quadrados e ficará a 10 quilômetros do terminal multicargas do porto de Açú um trajeto pronto para movimentar diferentes tipos e diferentes tamanhos de cargas por parte da empresa âncora os números são expressivos também serão 42 milhões de reais em investimentos no projeto industrial rochas do Açú que tem como alvo o mercado norte-americano somente em compras essa planta deve movimentar 31 milhões de reais desenvolvendo a cadeia de fornecedores e impactando a retomada da exploração mineral na região portanto ao analisar o conjunto e a magnitude desse projeto nós verificamos que não se trata de impulsionar apenas as exportações brasileiras o que já seria extraordinário mas também de estimular o maior desenvolvimento de importantes segmentos produtivos locais e melhor aproveitamento das vocações produtivas regionais não é à toa que nós temos lá no ministério lá no conselho na secretaria executiva do conselho das zonas de processamento e exportação recebido diversas manifestações diversas de interesse de empresas estrangeiras nesse grande empreendimento que impulsiona a produção brasileira agrega valor à base exportadora promove a difusão tecnológica do Brasil e principalmente gera empregos em uma cadeia produtiva gigantesca nosso grande desafio é gerar empregos eu tenho dito pelo Brasil afora quem gera emprego é o setor produtivo se o estado e o estado na sua essência maior a união os estados e os municípios aqui representado pelo presidente pelo governador e pela prefeita não atrapalharem eles já ajudam e isso nós o seu governo presidente nós temos feito porque esse governo há de ser reconhecido como o governo do diálogo mas o governo da desburocratização o governo da facilitação do ambiente de negócios e isso eu tenho visto diuturnamente lá à frente do ministério da indústria comércio exterior e serviços nós temos absoluta certeza que esse gesto do senhor de vir aqui ao porto de Açú assinar o decreto de criação da ZPSU é um gesto que ficará contido na história do Brasil e que vai seguramente alavancar gerar empregos e gerar rendas e alavancar o setor produtivo aqui nessa região por isso eu quero dizer que me orgulha muito estar aqui um ano e três meses depois para junto com vossa excelência tornar um sonho uma realidade e essa realidade sem dúvida alguma justiça seja feita sem a pertinência sem a insistência e sem o trabalho sério e muitas das vezes até inconveniência do deputado Júlio Lopes não seria possível muito obrigado convidamos agora o governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pesão a fazer uso da palavra boa tarde bom dia meu caro presidente Michel Temer ministro Moreira Franco ministro Marcos Pereira meu caro Magela prazer imenso estar retornando aqui saudar todos os deputados federais aqui presentes amigos companheiros meu querido Paulo Feijó aqui da região Otineu Soraya e o padrinho maior aí já decantado em prosa e versos nosso querido Júlio Lopes ele não dá canseira só lá em Brasília não dava canseira na nossa equipe também econômica aí o pessoal da Codin de desenvolvimento econômico no Cristino em todo mundo pra tirar do papel então esse trabalho mostra muito o que é o governo do presidente Michel Temer o governo da integração né um governo de somar forças de estarmos juntos saudar aqui o Rafael nosso prefeito a Carla Machado prefeito aqui São João da Barra Fátima prefeito que Saman os deputados estaduais o Pudim João Peixoto tô vendo o Gilson ali prefeito de Cardoso todos os deputados todos que somam aqui os empregados dessa obra os trabalhadores aos técnicos do Ministério da Fazenda do Ministério da Indústria e Comércio presidente aqui é um dia de que o senhor todos já o agradeceram eu particularmente quero fazer um agradecimento especial ao senhor porque nesse mesmo período em dezembro de 16 eu estava com o senhor depois de ter aprovado na Câmara Federal o projeto de recuperação dos estados e o senhor teve que vetar o projeto pela equipe econômica e eu ali via via que não tinha futuro não via uma porta aberta como a gente vê outros estados se encaminhando aí para as dificuldades que nós passamos e o senhor me segurou pela mão e falou assim Pesão pode ficar tranquilo que nós vamos chegar muito bem no final de 18 ainda faleci porque otimismo eu estou aqui no final de 16 isso com uma lei que tinha sido aprovada no Congresso Nacional e até contra a vontade nossa porque ela tirava as obrigações dos estados de fazer o seu dever de casa e nós nos propomos a gente estava ali nos propondo a fazer o dever de casa não tínhamos culpa ali do Congresso ter tirado numa discussão mas nós não queríamos fugir daquela responsabilidade e depois o senhor mandou uma nova lei ao Congresso Nacional que foi aprovada em maio passamos lá e eu quero aqui agradecer muito na pessoa desses deputados federais tanto do Júlio do Paulinho da Soraya do Júlio e do Altineu porque não foi fácil a gente conseguir 312 votos do Congresso o senhor sabe na hora que terminou a votação a primeira ligação que eu recebi o senhor falou assim Pesão acho que eu vou te deixar aí dentro do Congresso articulando a votação da Previdência porque 312 votos com dos 46 federais presidente do Rio 26 votaram contra então eu tive que buscar 292 fora em outras bancadas e contei com a ajuda desses 20 e mais 292 e depois também com 56 votos dentro do Senado Federal e isso tudo deve-se muito ao seu entendimento o senhor não me ajudou só mandando a lei ajudou também pedindo ninguém conhece aquela casa como o senhor que teve que presidiu a casa e a gente sabe o que representa o diálogo a gente pode ter as divergências mas o diálogo ele é fundamental para fazer um país crescer para fazer sair um país de uma crise como a que nós tivemos não é fácil não está previsto eu me lembro muito uma noite eu, o senhor e o Henrique Meirelles ministro o Henrique mostrando para nós dois uma série histórica do PIB desde 1901 no tablet dele nós nunca tivemos isso no país quase menos oito de decréscimo do PIB não está previsto na lei de responsabilidade fiscal não está previsto em lugar nenhum e o senhor nos proporcionou a sair dessa crise hoje eu tenho certeza de chegar aqui ao fim de 2017 com tudo que o senhor Moreira Franco Rodrigo Maia na Câmara os colegas parlamentares no Senado a equipe econômica do senhor eu tenho certeza que a gente vai ter vai chegar ao fim do 18 de cabeça erguida de estar lançando de estar inaugurando obras de tendo parcerias como essa que a gente está tendo aqui e eu quero muito parabenizá-lo eu quero muito parabenizá-lo porque não é fácil enfrentar eu sei o que eu enfrentei ainda saindo de uma doença onde eu tive a solidariedade de todo o povo de todo o mundo dos médicos de todos mas tive uma solidariedade do senhor muito especial eu quero aqui agradecer muito ao senhor porque eu vi também a sua dificuldade e o senhor com altivez no diálogo na conversa aprovou medidas que o Brasil ansiava por muito tempo não é fácil tirar uma inflação de 11, 12 para menos de 3% abaixo da média não é fácil pegar menos 8% e botar quase 1% que é o que o Brasil está previsto e chegar aí ao fim de 18% podendo crescer 3%, 4% não é fácil botar um juro que estava 14, 16, 12, 13 e chegar com ele a 7% isso dá previsibilidade dá tranquilidade ao magela de chegar aqui e trazer o investidor sabendo que o compromisso vai ser honrado e vai ter segurança jurídica para os investidores virem para cá de bancar o modelo do petróleo que tinha nos prejudicado que tinha nos prejudicado os leilões tinham sido paralisados os leilões retomaram e mais de 80% são aqui no nosso estado que vão gerar riqueza que vão gerar empregos eu quero muito aproveitar que a gente está entre as festas aí de Natal e Ano Novo agradecer muito ao senhor o senhor foi sempre de uma gentileza com o estado do Rio de Janeiro e pessoalmente comigo uma gentileza ímpar o senhor Júlio Lopes deu canseira não chegou a um quinto do que eu dei no senhor e no ministro Moreira no Rodrigo em todos para ver um caminho para o estado do Rio de Janeiro eu tenho certeza que nós conseguimos esse caminho e eu quero deixar aqui como último um agradecimento na pessoa do Cristino que é deputado mas do Geraldo Pudim e do João Peixoto um agradecimento a bancada aos deputados estaduais do Rio de Janeiro que aprovaram essas leis que aprovaram nós chegamos presidente nós fomos além do que a equipe econômica exigiu aqui nós aprovamos o 11 para 14 que ainda está no Congresso Nacional sendo discutido na contribuição previdenciária o 20 para 28 dos poderes na contribuição patronal então a Assembleia Legislativa aqui foi além do que foi pedido pela equipe econômica e sem essa parceria sem dar as mãos sem nós estarmos juntos ninguém sai de lugar nenhum e o senhor tem essa virtude o senhor é uma pessoa especial para esse momento que o Brasil enfrentou eu tenho certeza que o Brasil em 18 ainda vai crescer muito nós vamos botar essa taxa de desemprego a um dígito tem certeza disso o senhor aprovou uma lei trabalhista que as pessoas criticam mas que também desburocratiza ajuda hoje a empregabilidade eu tenho certeza que a gente vai colher esses frutos eu quero aqui desejar um 2018 para o senhor com muita saúde a todos os seus ministros a todos os seus aliados amigos né a sua família e compartilhar esse momento que a gente está vivendo no estado do Rio de Janeiro de novo e a gente não pode deixar ocorrer no país é impossível a gente atravessar atravessar essa crise sem discutir a reforma da previdência é impossível principalmente para os estados presidente 66% do funcionalismo estadual tem aposentadoria especial as pessoas se aposentam com menos de 50 anos de idade e o senhor fez uma um projeto que vai numa escada eu acho que a gente não vai fugir muito daqui a 5 6 anos estar discutindo a previdência de novo ela é a balizadora para o Brasil sair da crise ninguém quer tirar direito adquirido de ninguém ninguém quer tirar a aposentadoria de quem ganha 2, 3, 4, 5 mil reais não é esse o problema do país a gente tem que atacar são os privilégios e o senhor teve essa coragem de apresentar um projeto que a gente possa discutir isso para o futuro do nosso país nós estamos de passagem nós dois nós estamos mas é esse legado a gente tem que deixar para o país e fazer essa discussão nenhum candidato vai passar as próximas eleições sem discutir esse tema esse é o grande problema do país eu quero aqui deixar um grande agradecimento ao senhor agradecer a todo o seu ministério aqui na pessoa do Moreira que tem sido um interlocutor extraordinário espero não dar nele a canseira que o Júlio deu mas ligo quase sempre dia sim dia não também mas agradecer muito e agradecer aos empreendedores que escolheram essa região que vieram para cá era uma região que estava fadada a ficar na estagnação e hoje é um oásis dentro do Brasil muito obrigado um feliz ano novo a todos e neste instante o presidente da república assina o decreto que cria a zona de processamento de exportação do Porto do Açú do Açú do Açú senhoras e senhores com a palavra o presidente da república Michel Temer olha eu quero começar eu quero começar eu quero pedir licença a todos todos já foram nomeados inúmeras vezes de modo que eu vou me poupar de repetir nome por nome das autoridades que aqui se acham eu quero cumprimentá-los a todos não só as autoridades que estão aqui mas aquelas que estão no plenário aliás em termos de autoridade aqui convenhamos quando o presidente disse que se pautava muito pela iniciativa privada aqui estão muitos empreendedores na verdade são as maiores autoridades deste evento eu quero cumprimentá-los por isso e renovar o crescimento a todos eu tenho aqui eu confesso a vocês eu tenho um discurso escrito naturalmente mas eu ouvi as palavras do Pesão interessante eu sempre costumo me inspirar um pouco com a senhora prefeita eu costumo me inspirar com o que acontece no cenário que eu participo e eu vejo que o Pesão foi de uma delicadeza extraordinária comigo faltou seu discurso praticamente durante um largo período fazendo elogios a nossa atuação é interessante eu até me orgulho de ter mais ou menos o mesmo estilo do Pesão que nós temos um estilo muito educado o Pesão é assim eu modestamente sou igualmente assim mas é interessante viu Pesão que as pessoas acham quando você é educado institucionalmente e pessoalmente é como se você não tivesse autoridade se você não tivesse autoridade nós não estávamos aqui no Porto de Açú não é verdade? se o Júlio Lopes vamos ganhar aplauso novamente se o Júlio Lopes não tivesse essa autoridade nós não estaríamos aqui e evidentemente se nós não tivéssemos autoridade lá no governo federal não teríamos feito o que fizemos pelo Brasil nesses 18, 19 meses note que não é um governo de 4 anos ou de 8 anos nós estamos falando de um governo de 18 meses onde nós enfrentamos os temas fundamentais para o país como é ambos você estabelecer um teto de gastos públicos não é fácil porque as pessoas querem gastar normalmente e nós estabelecemos um teto para os gastos públicos e é interessante desde o primeiro momento por dia em que nós lançamos o projeto ele foi chamado de PEC na morte porque ele ia acabar com a educação acabar com a saúde etc e diferentemente o que aconteceu logo no outro no outro orçamento é que nós aumentamos 10 bilhões para a saúde 10 bilhões para a educação mas houve resistência depois quando fizemos a reforma do ensino médio vou dar alguns dados aqui para os senhores e para as senhoras quando fizemos a reforma do ensino médio eu me recordo que houve ocupações de escolas e eu aqui comigo eu pensei bom eu fui presidente da câmara dos deputados há 20 anos atrás em 1997 nesses 20 anos falava-se na reforma do ensino médio mas não se a levava adiante não é e nós conseguimos levá-la adiante ocupações de escolas etc 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 hoje quando se faz pesquisa referentemente a reforma do ensino médio no setor educacional ela tem mais de 90% de aprovação de igual maneira interessante eu estou fazendo isso para chegar na previdência de igual maneira no caso o pesão da da modernização trabalhista as pessoas se insurgiram gritaram Soraya não é Feijó gritaram Rodineu protestaram a reforma do trabalho vai tirar direito de todo mundo imagine imagine o quadro a única função do governo é editar uma norma que não é para combater o desemprego mas é para tirar o direito de todo mundo e o que aconteceu ao longo desses quatro meses foi a ocupação de um milhão e duzentos mil postos de trabalho exato e precisamente em função da confiança que se estabeleceu não é que se estabeleceu ao longo ao longo do tempo e de igual maneira agora vem a história da previdência que é fundamental o pesão disse bem previdência se nós não fizermos agora não haverá um candidato a governador não haverá um candidato a presidente não haverá um candidato a deputado federal a senador que não tenha que tocar no assunto porque será cobrado a respeito da reforma da previdência e sobre ser cobrado ainda quando tiver que fazê-la terá que fazer uma reforma muito mais radical radical do tipo daquela que ocorreram em estados europeus em que houve corte de pensão de 20% 30% houve corte de vencimento de servidores públicos portanto quando nós fazemos agora uma transição na previdência uma reforma da previdência nós estamos adiando esta digamos assim radicalidade com que se há de fazer a reforma da previdência mais adiante ela levará mais tempo porque evidentemente só é de tempos em tempos prefeito você tem que fazer uma revisão da previdência no país e a razão da faixa etária que aumenta sensivelmente o poder público não tem como suportar isso então eu eu vejo o Pesão falando da reforma da previdência eu fico extremamente orgulhoso porque nós estamos com as mesmas dificuldades o que aconteceu no teto dos gastos o que aconteceu na reforma do ensino médio o que aconteceu na reforma trabalhista está acontecendo agora ou aconteceu com mais vigor agora quando as coisas vão sendo esclarecidas a resistência já não é tão grande e isto faz com que seguramente mais adiante no mês de fevereiro se Deus quiser nós vamos aprovar a reforma da previdência que de resto viu Pesão não prejudica ninguém você sabe que ela é protetora dos pobres dos mais pobres em primeiro lugar e mesmo convenhamos a história dos privilégios e o que é privilégio aí privilégio é quem ganha mais de 5.330 reais que é o teto do INSS quem ganha mais do que isso vai ter que fazer uma coisa vai ter que fazer uma previdência complementar muito bem eu ganho 30 mil reais 32 mil reais eu tenho que fazer uma previdência complementar vou contribuir com 300 400 500 800 reais por mês e mais adiante vou me aposentar com os 32 mil reais portanto em tese ninguém sofrerá prejuízo a não ser que tenha como prejuízo a ideia de que você não quer nem desembolsar 700 800 reais por mês ou quanto seja para fazer uma previdência complementar mas é isto que salva o país e neste particular eu quero dizer que logo depois também eu digo aos amigos aqui que são empresários logo depois da previdência nós vamos fazer uma simplificação tributária no país porque eu converso com empresários empresários me dizem viu Marcos diz assim ah eu tenho que manter 30 pessoas lá para cumprir a burocracia tributária no estado união municípios nós vamos desburocratizar fazendo uma simplificação tributária e com isso nós fechamos o ciclo reformista no país mas hoje especialmente hoje Itazão o que nós estamos ali é uma outra coisa curiosa há poucos dias um senhor escreveu me criticando sabe por quê? quer dizer que eu falo bem o português que eu uso palavras difíceis é interessante isso é interessante eu estou curiosa se eu falo bem o português imagina barbaridade ele usa outro sim vamos ver vamos adiante não é? umas coisas dessa natureza eu prestei muito atenção na sua fala que usa muito adequadamente o português não só hoje como em todos os acontecimentos não é? mas eu mas eu vejo que o que estamos verificando nessa ocasião precisamente nessa ocasião é uma conjugação de esforços não é? Pezão não é Moreira? entre a União e o Estado do Rio pelo desenvolvimento eu sobrevoei agora evidentemente eu vi que é uma é uma região que com esta zona especial vai ganhar grande desenvolvimento grande progresso não é? e isto é que nós temos feito pelo Rio de Janeiro e naturalmente por todos os demais Estados da Federação Brasileira porque no Congresso Nacional há essa sintonia entre União Estados e Municípios que tem resultado na aprovação de matérias da maior relevância não é? eu só lembro aqui meu Pezão você acompanhou muito isso a repactuação da dívida dos Estados você se lembra como durante anos e anos se falava na repactuação da dívida dos Estados e nada de fazer a repactuação nós fizemos assim que nós assumimos no caso dos municípios nós fizemos também não só parcelamos o débito previdenciário como no ano passado quando os municípios estavam à míngua nós dividimos o produto da multa da repatriação por uma medida provisória que permitiu que os municípios fechassem o seu balanço mas o que eu com isso eu quero significar que nós não pensamos só na União que na nossa cabeça a União será forte se os Estados forem fortes e se os municípios forem fortes não adianta você ter uma União forte com o município fraco e o Estado fraco e nós estamos enfrentando dificuldades extraordinárias nesse panorama federativo mas estamos dando apoio a todos os Estados a todos os municípios de modo a que no final de 2018 se Deus quiser nós teremos uma verdadeira federação no nosso país mas eu quero concluindo cumprimentar a todos eu vejo que aqui o Júlio Lopes foi aplaudido mas todos todos participaram todos tiveram a sua participação neste evento que nós estamos aqui celebrando então eu até digo interessante este foi o maior presente de passagem de ano que eu recebi foi vir aqui este é um presente que eu pude eu pude verificar as potencialidades deste empreendimento um empreendimento que conecta o capital nacional com o capital estrangeiro e com muito com muito sucesso portanto eu reitero a todos não posso deixar de desejar um ano muito próximo em 2018 e certamente esta prosperidade um dos fundamentos desta prosperidade estará na atuação do porto de açúcar muito obrigado a vocês está encerrada a cerimônia uma boa tarde a todos nós acompanhamos ao vivo direto da cidade de São João da Barra no Rio de Janeiro a participação do presidente Michel Temer na cerimônia de criação da zona de processamento de exportação do Porto do Açú o presidente Michel Temer fez um balanço deste ano de governo falou sobre o teto dos gastos públicos a reforma do ensino médio a modernização das leis trabalhistas e voltou a destacar a importância da reforma da previdência Temer disse também que deve promover uma simplificação tributária para fechar o ciclo reformista do governo no país e nós ficamos por aqui mais sobre esse assunto você confere durante a nossa programação continue na NBR a TV do governo federal a TV do governo e a TV do governo